Oi, tudo bem? Hoje é o dia de mais um vídeo aqui no quadro Look do Signo. Hoje nós vamos fazer a maquiagem do Signo de Touro. Então se você é do Signo de Touro ou se você gosta de vídeos sobre Signo, é só continuar assistindo. Bom gente, antes de mostrar pra vocês o passo a passo dessa maquiagem, eu vou convidar quem ainda não é inscrito a se inscrever aqui no canal. Quando você for se inscrever, não esquece de clicar no sininho, é muito importante, porque você vai começar a receber em primeira mão todas as novidades aqui do canal e não vai perder nada. Aproveita, já deixa um like também nesse vídeo. É muito importante também pro YouTube entender que você gosta desse tipo de vídeo, ajudar na divulgação e eu vou entender que você gosta também. E agora comenta aqui pra mim se você é taurina, se você gosta de Signo, se a sua maquiagem já apareceu aqui no quadro Look do Signo, o que você achou. Ou se você tá esperando. Lembrando que a playlist com todos os vídeos do quadro Look do Signo tá aqui, é só vocês assistirem e agora sim, vamos começar. Antes da maquiagem em si, eu faço sempre uma introdução contando um pouquinho da personalidade de cada Signo. Os taurinos são aqueles nascidos entre os dias 20 de abril e 20 de maio. E logo que a gente pensa em Touro, a gente pensa no quê? Em pessoas que são muito gulosas, em pessoas que gostam de comer. O signo é conhecido por isso, né? Sempre que a gente vê alguma brincadeira, alguma coisa, sempre olha lá o taurino, tá morrendo de fome, gosta de comer. E ao mesmo tempo, os taurinos, eles são conhecidos por gostarem muito da estabilidade. Então, dizem que é um ótimo signo pra você ter um relacionamento, porque eles são muito fiéis, né? Eles não gostam muito de mudança. Ao mesmo tempo, eles costumam ser muito calmos, muito pacientes. E são muito determinados e focados. Então, se eles têm, eles sabem claramente o que eles querem, o objetivo tá muito claro pra eles. Então, eles vão atrás, eles perseguem, eles são insistentes. Mesmo que todo mundo diga, olha, não vai dar certo, eles falam, não, vai dar certo sim. E vão lá. Então, são pessoas muito determinadas, muito focadas mesmo. E agora, né, gente, como tudo na vida, tem um lado ruim. E entre os defeitos de touro, né, são pessoas muito teimosas. Então, tem esse lado bom e ruim da teimosia. O bom é o que eu falei pra vocês, que eles não se importam se alguém falar que não dá certo. Eles vão lá e fazem mesmo assim. Mas, às vezes, eles têm uma ideia que a gente sabe que não é a melhor ideia. E a gente fala que não, 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 dá conselho, é melhor não fazer. Mas o taurino vai lá, ele é teimoso. Ele vai, ele pode quebrar a cara dele no fim. E não importa quantas vezes você diga, ele é muito teimoso. E, ao mesmo tempo, né, dizem também que é um signo muito possessivo. Também é um signo desconfiado, né? Eu não acho que nenhuma dessas três coisas seja ruim, a não ser o possessivo, né? Se for um possessivo muito possessivo, aí é ruim, né, gente? Mas eu sou um pouquinho também, assim, com algumas coisas eu sou muito apegada, sabe? Então, eu não acho que tenha nada, assim, de muito ruim. Só que, gente, eu também acho, isso é uma opinião minha, que algumas vezes, em alguns momentos, o taurino, ele pode ser taxado como egocêntrico, porque, sabe aquela pessoa que você tá contando uma coisa que você fez e ele fala, não, não, peraí, mas eu também fiz, eu também fui, e ele rouba atenção pra ele? Eu acho que em alguns momentos acontece isso, mas também não acho que é algo ruim. Eu acho que é um signo muito bom e eu não acho que tenha nada, assim, de muito ruim e de muito defeito, a não ser essa parte que eu falei pra vocês, que às vezes eles são um pouquinho egocêntricos. Mas agora chega de falar, vamos aprender essa maquiagem. Bom, então vamos lá. Estou aqui de cara lavada pra vocês. Como sempre, já fiz a minha preparação de pele, Então, se você quiser saber quais produtos eu uso, é só assistir esse vídeo que tá aparecendo aqui em cima. E eu pesquisei em vários lugares qual que era a cor mais marcante do signo de touro. E em alguns lugares tinha muito falando sobre verde, alguns lugares falando sobre roxo, e a maioria falando sobre rosa. Então, a nossa maquiagem hoje vai ser uma maquiagem em tons de rosa. Eu vou jogar também um pouquinho de roxo pra dar uma equilibrada. E aqui no final eu vou colocar um pouquinho de preto, que eu acho que dá uma profundidade. O olho fica, né, mais profundo, mais bonito, mais destacado. E, gente, essa maquiagem, eu acho que ela vai ficar uma maquiagem bem romântica, bem delicada, mas ao mesmo tempo eu quero que seja uma maquiagem de força, né? Porque, como eu falei pra vocês, a mulher de touro, ela é muito decidida. E ela sabe muito bem o que ela quer e ela vai atrás disso. Então, pra começar, peguei aqui a minha paletinha da Tracta, que eu estou amando. Ela é a paletinha Glam. E eu vou usar, gente, essa cor aqui, ó. Essa bem clarinha, que a gente vai passar aqui em toda a pálpebra superior. Pro côncavo, eu vou usar esta cor aqui de marrom. Nós vamos fazer aquele movimento de vai e vem. Agora, eu peguei uma outra paletinha aqui, que é um duo de sombras, que eu tenho da Vult. Que é este duo aqui, porque vocês podem ver que aqui ele é mais rosa, aqui ele é mais roxinho. E ele é a cor número 3 da sombra Duo Baked. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar primeiro um pouquinho de rosa aqui, e depois um pouquinho de roxo. E depois, é claro, a gente vai espumar bem, pra não ficar tão marcado. Então, agora, né, como eu falei pra vocês, eu vou jogar um pouquinho de preto aqui, pra dar profundidade pro olho. E eu peguei uma outra paletinha da Tracta. Essa é a paleta Basic, e eu vou usar esse preto aqui. Então, como que a gente vai fazer? Eu peguei aqui um pouquinho de preto, e eu vou só jogar aqui, tá vendo? Eu não vou espalhar, eu vou só colocando com batidinhas, pra gente evitar que ele borre muito. Feito isso, eu venho novamente esfumando. Pode esfumar bem, sempre com aquele movimento de vai e vem. Gente, eu gostei, mas eu queria ter deixado ele mais rosa do que isso. Eu quero deixar ele bem rosa. Gente, eu acabei mudando de ideia, e eu vim pra essa minha paletinha da Kiss, que sempre me salva. Eu usei essa cor aqui, ó, de rosa, mais clarinho. Agora, eu já gostei mais. Eu vou jogar um pouquinho desse primeiro rosa que a gente usou da paletinha da Vult. Eu vou jogar ele um pouquinho aqui em cima, pra gente dar um brilho. Agora, nós vamos para o delineador. Vou usar com vocês o delineador Roller da Mickey B, que é o único que eu consigo usar. E eu vou tentar usar ele aqui, olhando pra telinha da câmera, que normalmente estou conseguindo. Eu vou tentar fazer ele um pouco mais fininho, porque as taurinas, a maioria das taurinas que eu conheço, elas não gostam de delineados muito forçados. É uma coisa mesmo bem discretinha. Elas gostam, sim, de usar. Elas gostam muito daquele delineado bem gatinho. Mas é um delineado gatinho bem delicado, bem romântico. Vamos ver se eu consigo fazer. Aqui, gente, fiz o delineado. Vamos agora para o lápis preto. O lápis preto, gente, eu vou deixar ele um pouquinho mais forte. Não aquele olhão preto que a gente costuma usar quando a gente é adolescente. Eu vou deixar ele um pouquinho mais forte aqui, ó, no canto externo. E vou completar. Por baixo dele, a gente vai vir com uma sombra rosa, que ela é um pouquinho mais forte. E depois a gente vai esfumar bem. Chegamos agora na parte dos cílios. Pois é. As taurinas, elas gostam muito de cílios bem volumosos, cílios bem longos. O cílio é uma parte da maquiagem especial, para quem é de signo de touro. Então aqui, nesse caso, se você souber usar cílios postiços, vai em frente. É muito bem-vindo. Combina super com a sua personalidade. Porém, gente, eu ainda estou naquela fase de testes. Então eu vou fazer a minha misturinha de sempre. Eu vou passar a máscara da Sephora, o Trader's Curl, que eu gosto muito. Depois eu vou com a máscara da Too Faced, da Better Than Sex. Para terminar, eu vou usar a máscara Volume Intenso, da Tracta. Então tá aqui, gente. Cílios bem volumosos, parece até postiço. Agora é hora de fazer a pele. O primeiro passo da pele é a camuflagem das olheiras, dessas minhas olheiras, que hoje elas estão daquele jeito. E eu não vou explicar passo a passo, porque eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu mostro como eu faço essa camuflagem. Então, se você quiser assistir, o card tá aparecendo aqui em cima. Agora eu vou passar rapidinho. Gente, acabou saindo um pouquinho, né, da sombra rosa aqui embaixo. Então eu já peguei. Eu vou passar mais um pouquinho aqui. Próxima passo agora é a base. A base dessa vez, eu resolvi usar uma base um pouquinho diferente. Eu vou usar com vocês a Face & Body, da MAC, que é essa base aqui. Ela é muito parecida com a base fluida da MAC. As duas têm uma textura bem leve, com um toque mais sequinho. Eu acho que tem tudo a ver com as taurinas, porque eu não vejo muito as taurinas com aquele rebocão, sabe? Eu acho que elas gostam mesmo de uma maquiagem mais leve, mais natural, né? Nada muito forçado. Então a gente vai passar essa base agora. Bom, passamos a base. E agora, por ser uma base líquida, a gente tem que selar com pó. Pra isso eu vou usar o meu pó translúcido da Laura Messier, que eu amo. E eu fiquei sabendo recentemente que agora ele vai vender na Sephora aqui do Brasil. Então eu já estou muito feliz, porque vai dar pra fazer um estoque. E aí a gente pode passar bem no rosto inteiro, nas orelhas, aqui no pescoço, no colo, que é pra selar bem. Vamos agora para o contorno. Como eu digo pra vocês, né, gente? Não existe regra, não existe um único lugar pra você fazer o contorno. Vai depender muito do seu formato de rosto. Então o contorno que eu faço aqui, ele é específico para o meu formato de rosto. Tá, gente? Então eu passo aqui pra dar uma afinadinha e passo no nariz também. Pro blush, eu peguei o blush um pouquinho mais rosadinho. Dessa vez eu vou usar com vocês o blush em stick da Vult número 1. E a gente vai passar aqui, né, eu vou colocar ele aqui e depois a gente vai espalhar com o pincel. Porque a gente já tá com o olho bem marcado. Eu vou usar o batom um pouco mais claro. Então eu quero dar um estoque pra essa bochecha. E já que rosa é a cor de touro, então vamos usar um blush bem rosinha. Música Chegamos agora no batom. O batom eu vou usar o Pink Nouveau da MAC. Que é também um rosinha, bem delicado. Mas pra ele ficar bem bonito, eu vou passar um lápis de contorno. O lápis é daquele batom Candy Yum Yum. Mas ele combina bem e eu quero fazer uma boca bem bonita, bem trabalhada. Então, gente, como vocês podem ver, é um batom mais pro cremoso. Ele não é muito mate. E eu quis fazer, como eu falei, né, essa maquiagem bem romântica, com um pouco de força. Então, dessa vez eu quebrei um pouquinho a regra, né, porque normalmente eu falo pra vocês que hoje a gente faz olho tudo, boca tudo. Nesse caso, eu quis fazer os dois. Eu quis deixar essa maquiagem bem mesmo, bem forte, bem feminina. Mas ainda não acabou. A gente ainda tem o iluminador. Como vocês sabem, eu gosto de passar o iluminador aqui, né, nessa região aqui. Gosto de passar acima dos lábios também e no nariz. E o iluminador que eu vou usar com vocês, mais uma vez, é o Sock and Gentle da MAC, que é o meu favorito. E tá pronta, gente. Essa é a maquiagem pro signo de touro. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, gostei muito de fazer essa maquiagem. Se você gostou, não esquece de deixar seu like e de se inscrever aqui no canal. Agora, comenta pra mim o que você achou dessa maquiagem. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.